Bom pessoal, finalizamos a bandeira, como você viu no vídeo anteriormente, agora não vai ensinar nem como faz para prender o sentamento na bandeira na hora que você for soltar seu junino, seu balão. Então, pegando o projeto, você vê o tamanho dele, na linha de cima, no caso aqui do meu é 1,25m. Então, eu vou utilizar o próprio 25m, aqui o metro vai dar 4, com mais 25, 5. Só com a lateral vai dar 6. Vai ser onde eu vou prender as 1. Então, eu pego o prender e faço uma pequena marcação, que vai ser aqui, se mede aqui, mais 25, aí já põe o dobro, que é 50. E aqui, certinho 25. Então, seja, a cada pontinho desse, vem uma cinta. O prender que vai estar sendo feito, você risca de lápis. Aqui ó, é onde vem a cinta. Então, utilizando o durex e linha de armação, mas pode ser linha de pica. Esses 1,25m você dividiu por quanto? Não, eu utilizei a medida mesmo. Qualquer bandeira vem uma cinta de durex em cima. Para que serve essa cinta, afinal? Para reforçar e não nadar. A primeira é a essencial cinta, e essa está feita. Agora, vou pegar um tec de durex em cima, e utilizar o cintamento, que como a bandeira é pequena, eu posso só, não preciso cintar ela inteira. Se fosse maior, eu teria que cintar ela inteira. Pode segurar aqui, Movinha, por favor. Valeu? Não, nada. Marcação, gente. Marcação preta. Marcação preta. Mas não muito. Enquadra no meio do durex, mais para cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai. E aí. E aí. Desculpa aí, velho, que eu estou filmando ainda. Com a mão esquerda aí. Deixamos duas linhas. Em cada ponto. Certo? Pode dar um nozinho. Próxima marcação. Relax. Para cá. Vamos lá! Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí vocês vão fazendo esse processo. Aí, ó. Nesse e nesse também. Na mesma hora. Bom, pessoal. Finalizamos os cintamentos, né? Da bandeira. Depois, na antena, na hora da soltura, você vem aqui. Só encaixar a antena, como é duas, já vem, um, dois, três nó. Então eu vou dar aqui e vou soltar agora, né? Os três nozinhos, leva a tesourinha, alicata e corta o excesso. Ou na própria linha, você pode prender aquelas argolinhas, plásticos, lacre de latinha e prender com um braçadeiro na área da soltura também, né? Aí, fala assim, só vem aqui, prende. Já tá fanfonado. Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu meto na vanguarda, falo que vocês estão aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?